E agora temos no Salavipi Festa de Flores e Morangos. Está começando no dia 6 de setembro a 33ª Festa das Flores e Morangos da Tibaia. A história dessa festa é que marca a chegada da primavera e a sua importância para a colônia japonesa no Brasil. E demais culturas são reveladas por Nelson Yoshida, presidente da Associação Hortolândia. Direto para você que acompanha o Cine Cultura. Festa das Flores está começando. Do dia 6 a 29 de setembro acontece a 33ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia. Fala agora com Nelson Yoshida, presidente da Associação Hortolândia de Atibaia, que vai contar um pouco a história da festa de flores e morangos, a história das flores na nossa região. Que Atibaia é conhecida nacionalmente como a cidade que produz flores e morangos. Os melhores, se diga de passagem, né Nelson? Bom, boa tarde a todos. Realmente, Atibaia estamos realizando a 33ª Festa de Flores. Ela começou há 33 anos atrás, de início bastante tímido. Começou com uma pequena exposição de produtos agrícolas. E logo em seguida, nos anos seguintes, ela passou a ser denominada Festa das Rosas. E com o tempo foi segregando morangos e se torna agora, depois de 4, 5 anos, depois da quinta ou sétima festa, né? Ela foi denominada Festa de Flores e Morangos de Atibaia. Nelson, agricultor há 25 anos, acho que a melhor pessoa poder falar sobre essa questão das flores da nossa região, que se torna referência para a cidade. Como que começou a plantação de flores aqui na nossa região, Nelson? Tanto das flores quanto dos morangos. O cultivo de flores, né? Essa característica de flores em Atibaia, ela começou há cerca de 40, 50 anos atrás. Com a vinda das primeiras mudas de cravo da Argentina. E depois rosas, e depois crisântimos, e agora os produtos envasados, né? E tem uma certa grande influência da colônia japonesa. Porque ela começou como uma segunda opção ao cultivo de hortaliças e frutas daquela época. E hoje, após 40, 50 anos, ela é a principal atividade agrícola aqui da região, envolvendo mais de 400 produtores, né? Boa parte deles. Empregando muita gente, né Nelson? Empregando muita gente, muita gente mesmo. Esses 400 produtores de Atibaia representam, tem uma representação de cerca de 25 a 30% da produção nacional. E com uma característica interessante. Tudo é produzido por pequenos e microprodutores. E isso gera uma variedade bastante grande de produtos, de flores. A principal característica de Atibaia é a sua diversidade de flores. Tanto são flores de corte, flores de vaso, orquídeas, mudas para jardim, plantas tropicais. E Atibaia, eu creio que seja a principal característica disso. A diversidade de produtos. É isso aí, gente. Do dia 6 a 29 de setembro, 33ª Festa de Flores e Moros de Atibaia. Acesse o site www.festadasfloresatibaia.com.br Venha para esse diário, venha conhecer a minha cidade, que com certeza você não vai se arrepender. E quem já vem, estamos aguardando você outra vez em Atibaia. Muito obrigado, Nelson. Obrigado, eu que agradeço. E eu vou focar novamente. Nós preparamos um grande ambiente para apresentações culturais. Isso é a preocupação nossa. Uma das grandes preocupações nossas é transformar esse evento, Festas de Flores e Morangos, não só uma exposição de flores, mas sim um evento cultural para a região. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Festa de Flores e Morangos de Atibaia As melhores grifes estilo e glamour estão na Madu Boutique Personalidade e look divertido Com marcas como Hulk, Cantão e M-Office Moda masculina e moda feminina Com espaço especial para mulher Roupas, lingeries e acessórios Tudo para você se vestir bem e com estilo Madu Boutique Música 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 Música